Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, Augusto Melo, novo presidente do Timão, decidiu o futuro do Matheus Bidu, lateral esquerdo do Corinthians. Dá uma olhadinha o que ele fez, fiel. Antes disso, deixa o like no vídeo se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e vamos para o vídeo, fiel torcedor. Notícia importante do mercado da bola do Corinthians para você, fiel torcedor. Matheus Bidu, lateral esquerdo do Corinthians, teve seu destino definido pelo novo presidente Augusto Melo e Mano Menezes, principalmente por conta de Augusto Melo. Olha o que Augusto Melo fez com o Matheus Bidu. Olhando para o time de 2024, Augusto Melo decidiu que não quer Matheus Bidu no elenco do Corinthians, fiel. E liberou o jogador para abrir negociações de empréstimo com qualquer clube. E o Vitória, da Bahia, entrou em contato pedindo o empréstimo do Matheus Bidu. Augusto Melo aceitou na hora, fiel torcedor. Com contrato com o Corinthians até o final de 2025, olha o que o Duílio fez. Matheus Bidu não jogará no Timão em 2024, ele estará emprestado. E aí, fiel torcedor, o que você achou? Augusto Melo acertou nessa? Comenta sua opinião aqui embaixo. Tamo junto! Vai, Corinthians! Se é corinthiano, é bom, Betão? Demais.